Hello Malu Cats! Eu sou a Malu do canal Malu S2 Dancer e vamos começar um vídeo diferente Eu vou começar a fazer novos quadros aqui no canal de dança, que é o Malu S2 Dancer pra não ficar só nos vídeos de dança e ficar chato E espero que vocês gostem Esse é o primeiro, é um teste, que aí eu vou fazer a playlist de funk, como já tá no título E o canal de vlog, provavelmente eu vou excluir ele e começar um outro Vou deixar o link aqui embaixo do canal, aí vocês cliquem lá e se inscrevam Que aí quando tiver conteúdo mais legal do que antes, eu vou postar lá Mas todos os vídeos referentes à dança vai ser nesse mesmo canal Então vamos começar a playlist de funk Essa playlist só vai ter cinco músicas, que eu preferi fazer uma bem rápida pra não ficar tão longa Só apenas cinco músicas, a primeira é Só Quer Vral, que tá bem viralizada E eu decidi fazer ela porque eu tô a fim de zoar, por causa que chegou um negócio que eu queria muito Esperava muito que chegasse, chegou finalmente E logo vai ter o vídeo dessa música, da coreografinha no canal Chega Acabou Tô morrendo de calor Ai Vamos pra segunda música Vai ficar meio estourado pelo que eu tô vendo aqui na câmera do celular Mas É o que temos pra hoje A próxima é a música da Dani Russo Ó quem voltou Que eu gosto bastante E ouço direto, né A próxima música é Paralisa, da MC Loma A quarta música é Fuleiragem, da MC WM E a última música, que é meio que misturado sertanejo com funk Que é Tá Tum Tum, do Kevinho, com a Simone Simaria Então foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado da minha playlist de funk curta De 5 músicas Mas se vocês gostarem, é só clicar em gostei aqui embaixo Comentar Falar que vocês gostou e querem mais Que aí eu posso trazer outras músicas pra vocês Só repetindo o que eu já falei O canal de vlog que eu tenho Provavelmente eu vou excluir ele Pra criar novos conteúdos melhores pra vocês Então eu criei um outro canal E vou deixar aqui embaixo pra vocês o link dele Pra vocês se inscreverem lá E aqui no canal de dança Malu S2 Dancer Eu vou fazer novos quadros Tipo esse Referente a dança Só que Não sendo só coreografia Só uma música e tal Então qualquer sugestão de vídeo novo pra mim Pra eu fazer pra vocês É só comentar aqui embaixo Que aí eu vou chegar e fazer Pode ser desafio Podem fazer perguntas referentes à dança Que eu vou responder tudo em vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau Tchau